Agora viu, é melhor a gente segurar Vocês conseguem! Hang on tight, keep your heads back, enjoy the ride All clear 3, 2, 1 Incrível! É legal! O meu ouvido que disparou! Eu não senti, não! Agora meu coração tá todos... Ah não, eu tô de boa! Juro por Deus que eu tô muito boa! Eu ainda tô com um coração... Show, galera! Massa! Façam! Ai, meu ouvido, eu só... É massa! 20, viu? Ai, é massa! É 20! Quarentinha! 20! Ai, eu não quero ir, só isso! Maria, ajuda pra mim, mas ela não... Ela só vai falar, já, Maria! Foi de boa! Foi massa! Boa! É massa! É massa! Se a gente não dá na vida, eu vou de novo! É! E nem falo!